Ai, NNQZ, não perdoa o Vini, aí temos lá, velho, Fernando Alvarenga, a Dona Morte, vambora, 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 ele vai mirando palácio, ele vai mirando calma. E, velho, ó, vou pedir encarecidamente aí pra arena, velho, vamos torcer, não vamos dar cal, velho, começa a ser aí, os caras começam a cogitar do jogo dos brasileiros ir pro backstage se a gente continuar dando cal, então, por favor, velho, vamos comemorar, vamos empurrar, mas não precisa dar cal, tá ligado, velho? Vamos ganhar na bola, fã. Começou o Major mais aguardado da história do CSGO e, nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada especial times brasileiros classificados para o Major Rio, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022, utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito e, preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais, CSGO.net. O melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. Começou o Major Rio e vocês sabem que aqui no canal Cachorro 1337 vocês encontram a melhor cobertura não ao vivo, a melhor cobertura pós-evento desse torneio que tanto aguardamos. Hoje, Fúria, 0-0 e Imperial jogaram, a 0-0 Nation perdeu a primeira partida da Bad News Eagles por 16x3, depois jogou contra a Fúria, que tinha perdido para a Big, um mapa triste assim, a Fúria abriu 13x3, o jogo ficou empatado, depois 15x7, aí a Big empatou, levou o overtime e virou triste, enfim. Quem perde joga com quem perde, Fúria jogou com a 0-0 e ganhou da 0-0 de 16x6. Os dois times ainda estão vivos no campeonato, mas a 0-0 pergui amanhã, tchau. Vamos falar da Imperial. Vamos falar da Imperial e da torcida que não pensou duas vezes em passar a calca dos jogadores brasileiros. Resumando, a primeira partida contra a Vitality começa agora, mas antes... E, mano, se você é do Rio de Janeiro ou está disposto a ir assistir uma partida do Major amanhã, o editor principal do canal, o Gui, lá no Instagram, ele irá sortear um ingresso para vocês de amanhã. Então, corre lá no perfil dele agora, segue o cara e chama na DM comentando o hashtag VimPeloCachorro, ele vai escolher alguém aleatório e vai mandar o ingresso para essa pessoa. Primeiro mapa, Inferno, Imperial, começando do lado TR. E nós sabemos que esse mapa tem para o costume ser um pouco mais difícil para o lado terrorista. Por isso, cada round da Imperial nesse primeiro half seria de extrema importância. Goi! Sou! Imperial vs Vitality. A Imperial é Brasil, vem de Fer, Vini, Cello, Boltz e ele, o Professor de Rapalem! Eee! E a Vitality vem de Apex e Spintz Magisk do Prime, Zaybun! É agora, Tigrão, Inferno e Imperial começando de TR. Eu gosto, hein, velho? Será, velho? Será? É, o Imperial que teve ótimos alvos TR no RMR, né? Nessa inferninha aí, velho. Aquela virada, né? Foi! Lembra daquela virada? Vambora, velho! Vambora, ó! Execução sem muita fofoca para o Bomb B. Faz jogando o Spintz pra fora. O Zaybun pega a segunda aqui. O Pistoleiro Zaybun é finalizado pelo Boltalho. O Bomb B é nosso. Pode ser plantada a qualquer momento pelo Vini. Bomba no chão. Tá aí, plantada. 3x4. Já uma bala do Magisk no Boltz. O Vini devolve. Tem agora. É só ele, o Professor Fallen. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Calma lá, Apex. Calma lá, velho. Ele deu preferência da Tech Nard. Vai pro canto utilitário. Caiu o Vini. Já passa ali na hora. A K ali pro Feira. A Galhar também vai parar ali já na mão do Fallen. 4x5. O Zaybun sai com 61 de HP. Consegue a kill. O Zaybun em cima do Cello. O Feira devolve. Só que o Apex já chega junto. Sai o Apex ali com 19 de HP. O Boltz consegue a kill. Mais uma kill pra Boltalha. Três jogadores mortos no time da Vitality. Caiu Boltalha. Pistolinha colete. Tem Tech Nard. Tem Eagle. Beleza, Professor. O que é isso? O Cello matou o Magisk. Matou o Dupri. Presente. E aí ele tá numa posição que os caras vão conseguir pegar a arma, viu? Já tem que tentar. Não. Acabou que o Apex foi lá cobrar. Ah, tem um espaço agora. Tem um espaço. Tem que aproveitar. É 4x1. Tá tudo na mão do Zayu. Já foi eleito aí melhor do mundo. O Zayu tá ali no headshot. É explotado agora. Consegue aqui em cima do Fallen. Consegue outra kill em cima do Fer. Mais uma kill em cima do... 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 Do Cello. Bora, Vini. O Spinks não foi pra cima. E agora tem por trás o Apex. O Zayu tá aí coladinho. O Feira... O time da Vitality conseguiu abrir uma vantagem de 8x0. Até que no nono round, os brasileiros fazem seu primeiro ponto. Tá de longe ainda. O Vini é o responsável por fazer esse domínio da banana. Complicada ainda a situação. Eles vão abrindo. Fica 2 na smoke. Não sei se imagina ali. O Vini saiu num bom timing pra colar neles. Vai pegando outro... Ó, ó. Consegue a trade, pelo menos. Os dois estavam pra base. O Vini já meio que percebe. Ele vai ter que recuar por causa da molotov. O Apex tem a molotov apagada. Fala em passe. B. Nossa, o C4 vai sendo plantado. O Apex vai deixar a He no pé do professor. Mais uma He no pé do professor. 4x3. Pelo menos aí, cara. Uma das melhores chances que a gente tá tendo. 3x4 com a bomba plantada. Pode ser bom pra gente. O Fer tá ali posicionado. Tá esperando. O problema é que ali, se ele não matar... Beleza. Já vem mais um smoke. Tá passando. Tem o jogador. Tem o tempo. Desce smoke aí passar. O Dupree vai fazendo a molotov. Na parte do escuro. O Fer foi se colocando. No meio da smoke. O Fini consegue uma kill. É só agora o Cello. Mata o cara que tava defusando. Mata, mas... Parou o defuse. Tudo nosso. Vamo! Que beleza! Vamo! Luta, Cello! Vamo! Vamo! O torcedor empurra. O Boltz já leva o Apex. Spinks devolve. 4x4. É o décimo round. Um minuto e 26. O Magisk Isaru fazendo uma cobertura ali bem avançada. Vai dando uma olhada. Vai dar um confério. Mas tem que conferir. Não conferiu tudo. O Cello tá ali coladinho. Vem a gaeira. E vai saindo. O Cello consegue devolver. Não tem muito dano ali pra cima do Cello. 8x1. 3x3. A vantagem aí talvez no espaço do mapa seja nossa. Ele vira embaixo. Ele acerta em cima. Ele acerta. Mais um. Meu amigo. 4 segundos. Não plantou. Plantou. Não plantou. Não plantou. Não plantou. 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 1x2. Bora, Vini. Tem a Smoke. Ele se enfia no meio da Smoke dele. Tá aí esperando. Se vem o cara pelo Xuxa. Os dois vai passando. Existe o mundo. Existe o mundo. Ai, valeu. Doizinho. Doizinho. Doizinho Pistol. Doizinho. Doizinho Pistol, né? Doizinho Pistol. Último round do primeiro half. A Imperial vai lá e consegue mais um pontinho. Doizinho Pistol, velho. 13. Imperial. Opa, vazou. 13. Vitality e 1. Imperial. Será que chega, velho? O satélite e a grande cabeça aqui captou, hein? Perdi. Vamos. Cai também o Zayu. Olha aí. Pô, era só fazer isso, velho. O Tchelo consegue a kill. Pareceu difícil, velho. Foi só ganhar 4 duelos, só. 13. Vitality. 2. Imperial. Calma, né? O Spinks é bravo. O Fer ficou com 9 de HP. O Tchelo com 11 de HP. O torcedor vai se animando. Consegue. Já acha. Onde está o Spinks? Deixa ele com 9 de HP. Ele vai girando do lado. Vai trocando tiro e vambora. 13 a 2 para ficar aquela sensação de quero mais. Vai abrindo posição. E se já não bastasse a Vitality ganhando o primeiro half por 13 a 2, o segundo round pistol foi um balde de água fria para todos aqueles que tinham um pouco de esperança. O Fer e o Tchelo estão ali cruzadinho dentro do campanário, né? Na escadinha do campanário. O Spinks vai abrindo, ó. Acertou o HS. Cai também o Fer. O que é isso, velho? O que é isso? O Vini consegue achar uma kill. Vai reposicionando. Já toma aí também o HS, o Vini. O Fallen devolve ali no Apex. Mas o Zayu já encontra o round. Meu amigo, bombear. É deles? A C4 está plantado. Bota aí, Tigrão. Beleza. Olha a CZ. É, então. O Fer já corta ali o Magiski. O torcedor vai inflamando. Acerta o tiro, o professor. O Vini, uma balinha. Acaba sendo treinado. Fallen já segue. Está tudo a bom. Vamos, João. Vamos. 14 a 3. A Imperial ganha o forçado. Fallen, que receba uma scout. Brilhou. E aí, meus amigos. A Imperial consegue voltar para o jogo. Um jogo que, para muitos, já estava perdido. Salve para o Tuga da tribo aí também. Vem a flecha. O Tchelo consegue. Uma, duas. Kills para o Tchelo. Já está procurando a terceira. O problema é que é o Spinks de AK. Consegue a kill para cima dele. Quatro kills do Tchelo. Vamos embora. Ele quer o Ace. Ele quer o Ace. O Voltaglia chega. E vamos embora. Quatro kills. Grita. Papa, Boltão. Boltão. Pega a primeira kill. Papa a eles, Boltão. Boltão gosta disso. Não conseguiu a segunda kill. Mas o amigo está na base, Gal. O amigo do Botão. Não, vai ter que buscar na base. Pode isso, velho. Acho que eles estão usando o tempo para trocar ideia, velho. Trocar ideia. Olha a posição de rato aí, Tigrão. É brincadeira, né, velho? É brincadeira. Os caras estão ganhando de 14 a 4, velho. Vamos jogar. Tem que buscar em casa, Galvez. Tem que buscar em casa. Vai chegando o Apex. Vai fazer a flecha perfeitinha para o tapete. O Vini toma a flecha. Mas acabou virando, não virando. O pessoal vai entrando já para a areia. O Vini está esperando. O primeiro saiu. Pega a informação do Vini. Vai cutucando até pegar aqui. O bombear é deles. O Cello está chegando. Já passou a informação também de onde estava o Cello. Nossa, velho. Uma bala só. Ficou aclamado. O Cello consegue duas kills. Fica com o 3x3. Ele tem a cobertura do parceiro ali. Vai chegando o Apex. Toma, Apex. 3x2. Vai, Imperial. Vai virando o round. Tem a C4 ali ainda no chão. O bombear é deles. C4 plantada. Zayu e Spinks, os dois aí, talvez com mais bala no time da Vitality. Mas tem Fer, Cello e Fallen, velho. Os três vão chegando junto ali pelo Nip. O Fallen vai fazer a molotov para tirar o jogador de dentro do bombe. Vem aí a primeira molotov, vai tirando a segunda molotov. O Spinks sai com pouca vida. É só que... Vamo! Vamo! Que beleza de round, velho. 14x6. Vambora, velho. Vambora. Seis rounds aí. Eco do time da Vitality. Já acerta o primeiro tiro do professor. Vamo! Deixa a molotov. Ele puxa a USP. Beleza, mais uma kill do Fallen. O Vini tá na areia, tá no headshot. Vai tacando a flash, HE, cai. Mais dois jogadores. O Fallen consegue aí. Três kills. Vini, Cello completa. O Fallen tá ali avançado. É perigoso porque ele tem que matar. Ele sai, ele mata. É difícil ele sair. Ele mata primeiro. Já tá reposicionando. Vai conseguir sair. Não vai conseguir sair. Vem a smoke agora. Belo começo de 22º round. Cello já leva do Pri. Cello já leva os pins. É 5x2. O momento é bom e o Fer só tem que passar pulando. Opa! Nossa! Quase que o Fer em filé, o Zayu, manteve a mira. Tá ali esperando. Tola! 14x7. O Magisk tá com a C4. O time da Imperial vai trazendo, velho. O time da Imperial vai trazendo. É na ponta do mouse, Tigrão. E aí é 14x8. Vambora. Vai ficar ali dentro da smoke. Essa smoke aí que eu falei. A H é legal. O Fer consegue levar o Zayu. Consegue levar também a Magisk. O momento é bom. Cresce no round. A Imperial cresce no Brasil. 5x2. Eles não têm arma. Os dois que sobraram. Já cai mais um. É tudo a Dona Morte aí. Vambora! Gol! C6 e HC9. Pode colocar na tabelinha aí, Tigrão. 5x5. Faltando 58 segundos. Tem a dupla. Cai agora. O boltalho do Pri consegue aqui. O Pica com 40 de HP. O Fer tá pra fora do bombe. Não conseguiu matar o Apex. Saiu 48 rounds aí. Até o momento turístico. O Pri avança. Leva aqui em cima do Fer. O Fallen devolve. A gente vai ter que ir, velho. 3x4. É round armado. A gente vai ter que ir. É cruzar os dedos. Respirar, rezar e mentalizar que vai, velho. O Spinks tá vindo pelas costas. Confine. Vai chegando aí. Churro pro Fallen e o Cello. O Spinks vai fazendo barulho aí na base CT. O Fallen vai chegando. Não se expirou. Acerta. O Vini consegue a fio. Vem por cima. Vamos. Acredita. 14x9. Um round praticamente ganho pela... Meu Deus. E no retake que estava desenhando ali algo praticamente heróico. O Zayu brilhou. Teve sim um vacilo do Cello. Ele poderia ou tirar da cara ou então ter comido o Zayu assim que o Zayu errou o primeiro tiro no reload ali da AWP. Mas aí o Zayu foi, brilhou, ganhou o round. Engraçado que o Spinks estava marutando costas. Ele iria pegar todos os CTs ali desprevenidos. E a impressão que dá é que o Fallen escutou a cauda torcida. Ele percebeu que o grito da torcida estava um pouco esquisito. E aí ele mirou costas e pegou o Spinks no timing. Mas de nada adiantou. E aí o round. Vem a entrada pelo meio. O Cello vai reposicionando. Cai agora o Ferro com a flecha aí. O Spinks conseguiu deixar aqui o fast pro Apex. O Apex pega a vantagem, vai fazendo a smoke do Nip, vai passando no bombe. A gente tem aí o Vini e o Cello. Tão posicionados, ó. Vai abrindo, vai abrindo. Cai agora o Spinks. Consegue uma aqui. O Cello Vini também tinha conseguido bombear. É deles. A C4 tá plantada ainda não. É só o Fallen. A C4 caiu. 16 a 9. Valeu, velho. Valeu. O segundo jogo começou muito parecido com o primeiro. Imperial, de TR, jogando muito mal. Goal! Imperial e 9z. 9z, Imperial. Imperial vem de Ferro. Vini, Cello. Voltar e ele, o Professor Fallen. E a 9z vem de Buda. Max, DGT, Davi Deus e ele, NQZ. Tá aí, já foi NQZ. 5x4, vantagem é nossa. Já conseguiu aí o Cello. Já dá o primeiro grito, consegue a primeira kill. 5x4 vai passando. DGT tá de olho pela ligação. Uma balinha foi o que ele precisou ali pra acertar o HS no Ferro. Cai a dona morte com a 4x4. Bombe A é nosso. A C4 ainda vai ser plantada agora. Tem o cover. Tem que ter o cover ali do Hélio. Davi vai ganhando espaço. Consegue aqui pra cima do Fallen. Já é treinado pelo Vini. 3x3. Bomba plantada. Tem que ter calma. O Max tá aí. Buda com 16 de HP. 3x3. O Buda. Tem que ficar ali. Cai o Boltalha. Cai o Cello. O Vini acaba caindo também. E comemora, né? A nova Zeta comemora aí. Imperial. E a gente vai ter. Se prepara, viu, Liminha? Porque parece que no intervalo aí desse mapa vai ter arremesso de camiseta aí com o BT e com o Liminha. E a Imperial vem pelo segundo bombe. O Cello consegue a kill. Davi Deus devolve o Fer. Já devolve também. 3x3. Vantagem aí, talvez, pra gente. Pelo espaço. O C4 ficou dentro do bombe. DGT. É padrão, né? O DGT já sobe naquela caixa do Bolt com a Smoke. Consegue a kill pra cima do Bolt. O Vini. 28 de HP. O DGT vai sendo varado. Mas nada demais. Tem ainda mais da metade da vida. Ah, e NNQZ não perdoa o Vini. E aí temos lá, velho. Fernando Alvarenga. A Dona Morte. Vambora. Vambora, filho. Vambora. Ele vai mirando palácio. Ele vai mirando caverna. Ele vai tentando aí, né? Já acha. O Buda tem 43 segundos. Eu não sei se ele vai querer tentar essa kill na caverna ou se ele vai progredir aí pro bombe. Ele fica desconfiado. Vai dando reload. Passa. Pega C4. Momento importante. Vai dando fake plate. Quase que ele ainda mata. O tempo vai passando. A cabecinha já é nossa. O NQZ erra o primeiro tiro. Vai comunicando. Acerta agora. O tiro pra cima do Tchela. Acerta. O tiro pra cima do Fallen. Tava esperando a subida pela caixa. Erra. Agora o jogador ali errou o Fer. O Fer vai pegar a W. Tem que plantar. 28 segundos. É 2x3. Vai tentar plantar a C4 agora. Tem jogador vindo pela base CT. É o DGT. A bomba tá plantada. O Vini consegue a kill. Mas o DGT devolve no Fer. 1x2. Vini contra a Buda. E DGT agora. Vini consegue a kill. 1x1. Vini tem 42 de HP. Ai, valeu. Valeu. O round era bom. O round era difícil. Pra fazer uma exec nesse Bomb B. O DGT tava ali esperando com o Molotov. Vem a HE também. Vai deixando. Cai. O Tchela. Já a porta do Bomb B tá fechada. Tem o Molotov ainda. Já faz smoke no pé. O Buda tá ali posicionado dentro do Bomb. O Boltz vai tentando achar alguma coisa. E como ficou curto, né? O dinheiro do time da 9z. Mas mesmo assim eles vão conseguindo, né? O Max consegue aqui o pra cima do peso. Eles vão conseguindo se segurar. Davi Deus. Uma kill. Duas kills. O Fallen devolve. O Fallen mais uma. Será? 3x1. É só o Fallen aí no clutch. AC4. Já vem aí pra mão do Fallen. O Buda tava dentro do Bomb. Agora o Fallen acaba caindo. E é 13x2. Velho vamp tigrão. Doríssimo. A 9z jogou muito bem de CT. 13x2 nos 15 primeiros rounds. Porém, a Imperial acordou de CT. O Fallen logo no pistol meteu uns 5k de beretas. E mesmo com o pedido do Gaulês. A torcida continuou passando cal. E a Imperial quase chegou lá. E velho, ó. Vou pedir encarecidamente aí pra arena, velho. Vamos torcer. Não vamos dar cal, velho. Começa a ser aí. E aí os caras começam a cogitar do jogo dos brasileiros ir pro backstage se a gente continuar dando cal. Então, por favor, velho. Vamos comemorar. Vamos empurrar. Mas não precisa dar cal, tá ligado, velho? Vamos ganhar na bala, pô. O Fallen tá ali de dual. Vai pegar a primeira kill. Espero que pegue a segunda kill. A segunda kill é dele também. E aí, presente, presente, professor. Três kills. Será que tem grafite? Vamos lá. Incendei a triboneira. E ele tá pronto, velho. Ele tá pronto. Trinta esse. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Eu claro não vem que eu atiro desse meixo, tigrão. Não vem que eu atiro. Tá ali, ó. Dá uns tiros pro ar, professor. Dá uns tiros pro ar. Não vem que eu atiro. Ó, calma. Deixa. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Ai, ai. 13 e 9 rápido. Sem tomar muito round. Pra depois, quando a gente tiver ali já nos dois dígitos, trocar um pouco de round, velho. O Max vai querendo entrar. O Max vai somando aí, né, a rajada do cello. A porta da B tá fechada. O torcedor tá na loucura. É isso, velho. Empurra, velho. É essa festa aí que o mundo quer ver, ó. Vem a Molotov, é ali, ó. No pé, no total, acaba tomando a kill. Mas a Molotov também segura. A entrada do time da 9z, que desce. Barba. E a gente tá aí, fazendo economia. 5 a 13. Mesmo na porta, o quanto ela fecha a porta aí, quando tá de CP, vai passando os jogadores pela ligação. O cello pega a primeira kill, vai jogando a HE. O Fer já chega. Fecha. Fecha o primeiro, fecha o segundo. Tá aí no meio de dois. Só fala em finalista, o Max. É só o DGT passa pra janela. É 4x1. E aí tem calma, velho. Valorizar não precisa botar a cara aí pro cello. Não precisa perder mais ar. A gente precisa economia. E tá lá. Vamos. E agora aí a economia do time da 9z. Se eles não plantarem, também tá prejudicada. O Vini consegue aqui pra 9z. O Fê também leva o NQZ. Os dois últimos pela ligação, 4x2. Não pode vacilar. O cello acaba dando aí 9 de HP. O professor errou o tiro. Vai reposicionar, já valoriza. O Tigrão pede. O Fallen sabe. Ele vai pegando essa girada. Presente, professor. Ele vai passando. Vamos. Vamos. Ele está voltando. Cello errou um tiro, errou o segundo. Acerca o terceiro. Acaba caindo o cello, mas o gol já não. Devolve. Voltão, arma na mão. Arma na mão. Voltão. 4x3. Eles têm aí três pistolas. Estão procurando a arma. Ainda não acharam. Tem smoke. Acha a primeira arma aí. Agora a AWP vai botando a sequada no chão do DGT. 4x3. Daqui a pouco botando a mira no L. Já toma um tiro varado. O Max toma bastante dano. O DGT acaba caindo. O NQZ pega aqui o lado da 9z. Tá bem aqui o do Max. É só o NQZ. Não tem muita vida agora. Agora o NQZ consegue aqui. Será que vem? Vamos! Vamos! Que beleza! O DGT não quis passar essa W. Tigrão humilde, né? Humilde. É. Tem a AWP o professor. Tem a AWP o NQZ. E olha o Fer, velho. Olha o Fer. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Tem que desconfiar. Tem que desconfiar. A flash não foi muito boa. Não vi não. Mas o NQZ conseguiu a kill. O DGT também leva o Vinho. Os dois jogadores do Bombe A acabam caindo. O Fer tá chegando. 3x4. O Fer vai ter que fazer um milagre, velho. O Fer tá ali próximo da cabecinha. O Davi vai passando. Buda vai passando junto com ele também. Vai botando a C4 no chão. Vai chegando pela cabecinha. Não consegue aqui o Fer. Round fica difícil. O Boltz traz aí a segunda aqui. O 3x2. Tchelo e Boltalha. O Buda tá mirando em cima. Acaba pegando aqui embaixo. Cai também o Boltalha. Meus amigos, 15-9Z. O torcedor acredita. Tem aí a AWP o Fallen. Tem aí o Boltalha. Tem o Fer e tem o Tchelo com o MP. Foda-se. O Fer fica com bastante dano. O Fallen já mata o Matz. O DGT tinha matado o Fer. 4x4. Consegue. Boa kill do Boltalha. 15x8 o DGT. Chega pelo Palácio. Vamos lembrar que hoje já teve time que virou aí placar mais difícil aqui na Tribuneira. Viu, velho? 4x3. O Fallen foi reposicionando. Consegue escapar. O Vini toma bastante dano. O Fallen acerta o DGT ali no Palácio. Vai abrindo por baixo. Esperando aí o contato do adversário. Vai recuando pra caverna. Ele viu a sombrinha. Viu a sombrinha. Agora já fala C4 aqui. Erra um tiro o MPZ. O time da Imperial vai achar atropelado. Eu já vi 19x9. Torcedor não para, velho. O Vini vai abrindo junto pro Fallen. O Fallen tá de A-W. O Fer vai pegando a informação aí que já tem entrada na ligação. O Fallen tá avançando. Precisa acertar aí. Aí, ó. Beleza. O professor não erra. O Vini e o Fer já conseguem aí mais kills. O Max agora leva a Dona Morte. O Vini já devolve o Buda. É só o Max. 15x11. E Imperial 11. Round armado da 9z, mas sem A-W. Ai, ai. O DGT leva o Fallen nessa avançada do Palácio. O professor foi ousado. E eles vão acelerar, hein? Eles vão acelerar pra cima do Vini. Vini que tá ali na Nilb. Consegue a kill em cima do Vini. O Buda acaba caindo pro Cello. Tá chegando ali, ó. De A-W. Tem um espaço. Ele erra o tiro. Vai reposicionando. 4x3. Vem a HE agora no plant. Não consegue evitar esse plant. A C-4 tá plantado. Bombe-A é deles. Ó. A HE cai legal ali em cima do Davi. Vai tentando parar. Ele acha a kill em cima do Davi. Tem mais jogador lá. Ele vai tentando abrir. É 3x3. 11 de HP. O Boltalha leva o NQZ. A vantagem agora acaba ficando aí no 3x2. O DGT consegue aí 16x11. Vitória da NQZ.